A Avenida Raul Lopes se rendeu as cores do arco-íris. Uma enorme bandeira colorida foi estendida sobre a ponte estalhada. Um encontro de gays, lésbicas e simpatizantes, unidos pelo direito dos homossexuais. Produções caprichadas para fazer bonito nas ruas de trezeiro. Esse grupo foi inspirado em quem? Na verdade, é a personagem a nega maluca, né? Em todos os eventos ela está interagindo com a galera. E eu acho que o bom de tudo é onde você está, no meio do povo, do público, interagindo com todo mundo. Alegria que contagia todos, até mesmo quem é apenas simpatizante e defende a diversidade. Eu acho muito interessante, porque a questão da diversidade cultural é algo que chama bastante atenção das pessoas. A primeira vez que eu estou vindo, a gente está vindo, o primeiro objetivo é que a gente vai regalar a ponte para a nossa formatura. A gente vai se formar. Mas é algo diferente, que chama a atenção das pessoas. Para ver que o homossexual não é só algo que seja o casamento de duas pessoas do mesmo sexo, mas ser pessoas mais mágicas, né? A gente se confere. Aqui não há espaço para o preconceito. A polícia militar garantiu a segurança do evito. Este ano, a 12ª Parada da Diversidade abordou o tema Saúde e Diversidade. O Grupo Matisse escolheu como tema este ano trabalhar com a saúde e a diversidade, porque nós achamos que o nosso governante de todas as esferas precisa estar mais preocupado com a saúde das pessoas. Ainda de acordo com a organização da festa, o público estimado para este ano é de 60 mil pessoas. Público recorde do ano passado. E este ano nós esperamos que é um pouco recorde. Uma vez que foram os próprios internautas que escolheram o sábado para estar aqui, a Raul Lopes, mostrando que é muito importante que cada um de nós está mostrando a nossa parte. Mas em dia de festa, também é importante brincar com segurança. Preservativos femininos e masculinos foram distribuídos através do programa municipal DST-AIDS. A nossa ação hoje tem como foco justamente a prevenção. Então estão sendo distribuídos em média 14 mil preservativos masculino, feminino e também geolubrificante. E assim, o básico que a gente tenta pregar aqui hoje é justamente a prevenção. Então não somente o grupo-chave de maior vulnerabilidade, mas também a população em geral. Que através de um simples gesto, como por exemplo usar o preservativo, ele pode estar se prevenindo de muitas infecções sexualmente transmissíveis, como por exemplo HIV-AIDS e as hepatites virais também. Uma festa gigantesca para mostrar que não existem diferenças.